São três as reivindicações dos manifestantes ucranianos, a demissão do governo, o fim da perseguição política e a libertação de Yulia Timotchenko. Um mar de gente voltou a encher as ruas de Kiev esta quarta-feira, ignorando as ameaças feitas pelo primeiro-ministro. Mikhail Azarov já fez saber que não vai tolerar um desenvolvimento catastrófico da situação e diz que os manifestantes não passam de provocadores. Existem em Kiev 2.500 insurgentes que recorrem à força e à habilidade para perturbar a ordem pública, com o objetivo de derrubar as estruturas existentes. Na véspera de uma reunião da Organização para a Segurança e a Cooperação na Europa, o ministro dos Negócios Estrangeiros alemão aproveitou a deslocação à Ucrânia para se reunir com os principais líderes da oposição. Estamos a aumentar o campo de ação, quer em Kiev, como noutras cidades ucranianas. Contamos com o apoio de empresários e cidadãos anónimos e queremos mostrar a Vitoriano Kovic e ao mundo que o que está em causa não é um processo político, é sim um protesto do povo contra as autoridades ucranianas. O chefe da diplomacia alemã reúne-se esta quinta-feira com o primeiro-ministro ucraniano. A contestação popular ganha força um dia depois de o Parlamento ter chumbado uma moção de censura apresentada contra o governo. Obrigado. Obrigado.